Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, pra quem tá chegando agora seja muito bem-vindo o pedal da sua moto tá deslizando, vou te mostrar já já qual as peças você precisa trocar e por que que isso tá acontecendo Ah Julinho, você só tá gravando vídeo de noite? É não pessoal, olha aqui ó, ó, tá durante o dia, rapaziada, deixa eu levantar aqui só pra vocês verem aqui ó, vem Tá de dia rapaziada, viu? Pra vocês verem aqui, rapaziada, que nós estamos com uma demanda de serviço, né, acima da média, né, e tem mais então, ó, estamos com motor desmontado aqui, motor desmontado aqui, então a gente não tá pegando outro serviço por enquanto, enquanto a gente não terminar, certo? Olha aqui, por que que o pedal da sua moto, isso aqui acontece muito com a Titãzinha 2000, que você pega o pedal e faz zap, ela não, tipo, não engata, né, ela não engatilha o pedal de, não é a mola que quebra, quando a mola quebra, pessoal, ela engata o pedal e você pedala e ela liga, ela só fica escangotada, zic, 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 né Eu vou atistar com esse acabado e a gente acha graça aqui, ó Como é que é que o pedal vai? Fica zic, 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 zic Você pedala, zap, aí ele vai aqui, zic, 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 aí fica aquele barulhozinho, né, né É, que ele fica escangotado e fica pra baixo, né, aí é a mola que quebrou, mas agora, quando, qual é o problema que você pedala O pedal volta, mas faz sal, zap, você pedala, zap, e ela não engata pra pegar, certo? O que que tá acontecendo com a sua moto aqui, ó Seja muito bem-vindo ao canal Júlia de Motos, o seu moto você encontra aqui E a minha, ih, já ficou sem luz já Bate, dá só uma levantadinha aí no portão aí, só pra gente mostrar aqui pra galera aqui Ó aqui, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês, tô com a Com as peças responsáveis por isso aqui, ó Esse daqui, ó, ele vai aqui, bem aqui, ó Preste atenção aqui, rapaziada, ó Gravar vídeo com a porta fechada mesmo, hein, que fica escuro, rapaziada Aqui, ó, vai desse jeito aqui E essas engrenagens aqui se chamam, aqui é o eixo do pedal de partida Com as duas engrenagens deslizantes, rapaziada Que é exatamente essas daqui, ó Deslizantes por quê? Que ela faz exatamente aqui Bate, segura só um instantezinho aqui, por favor Segura aqui só um instantezinho aqui, ó Só pra gente poder mostrar aqui pra galera aqui Como é que é o funcionamento aqui Rapaziada, vocês vai gostando do conteúdo? Gostou? Inscreve aí, deixa aquele joinão aqui, ó Que é aquele likezão pra fortalecer Inscreva você no canal se não for inscrito E deixa o sininho ativado, rapaziada Por que que é engrenagem deslizante, ó? Simplesmente por isso aqui, ó Olha aí, ó Por isso que chama deslizante Numa posição ele desliza, na outra ele trava O que que acontece pra ela tá Fazendo aquele barulho e deslizando? Porque esses dentes aqui tão começando a ficar gastos, pessoal Aí faz com que ele deslize Aí a gente vai colocar duas engrenagens zero bala Aqui, ó E ela casou, pronto, ó Ela casou direitinho As taquinazinhas bem feitas ainda, ó Direitinho Porque são zero, logicamente, né? E essa daqui, com o tempo, ela já vai dando desgaste, já, ó Ok? Então, pronto Ela tem um desgastezinho Tanto na parte aqui, como tem aqui Essa daqui não desgaste, logicamente Então, vou falando nessa parte aqui, certo? Ela pode não tá acionando direito Então, acaba que ela deslizando E também esses dentes aqui com desgaste, certo? Ele chegou aqui no desgaste, pronto Ok? Porque essa daqui, ó Ele faz isso, ó Ele aciona aqui, ó Ó Certo? Aí faz isso, ó Fica livre Quando ele tá com o pedal em pé Ele fica livre desse Quando você baixa o pé, ó Ele engata E dá partida Gira com tudo, viu? Então, pronto Pessoal, viu? Quanto é que eu seria gastar se você fosse trocar Um kit engrenagem desse daqui? Em média, uns 450 reais Por aí 380, 450 Porque o kit engrenagem desse daqui Custa em média uns 80, 100 reais Não sei Vai depender do local 100, 120 Certo? Deve depender da marca E onde você se encontra, né? O estado que você se encontra, né? E aí a mão de obra vai variar de 180 a 250 É aqui na minha região aqui É 180 reais A desmontagem do motor por completo Certo? Epa! Acaba passando aí com a mão na cara É o bicho só Hoje tá bom, rapaziada É somente essas duas engrenagens aqui, ó Que você vai trocar Tá bom? Vai ter que desmontar o motor por completo Pra fazer isso aqui Se caso for da Titan 2000 E da Titan Da Titan 99 Beleza? Titan 2000 e Titan 99 Show? Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Tá bom? E aí?